Bom, bom dia a todos. Continuamos nossas aulas de PMTAS. Hoje nós vamos discutir o seguinte texto. O tempo e o outro emergente, que está no livro do Faber. Tempo e o outro. Como a antropologia faz o seu objeto. Aliás, a tradução é o que estabelece o seu objeto. A descrição completa, a referência completa do texto está na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa primeira rodada com justamente Daniela. Daniela, vamos lá. Ou Daniela, desculpe. O meu nome é francês. Você pode notar, mas eu também não me importo com isso. Peraí, então. Tá bom. O tempo e o outro, né? O que acontece? O outro começa dizendo que conhecimento é poder. Aí é o seguinte. Teve uma civilização... Uma civilização, mais ou menos. Eu gosto até de contar a história, né? Porque, assim, a gente... Digamos que a civilização, que a gente chama de ocidental, nasceu lá no Crescente Fértil. Lá nas margens do Rio Nilo. Um pouquinho ali, sabe? Que pega ali um pouquinho mais em cima do Oriente Médio. Onde os judeus viviam, né? Então, tem uma bola ali entre a África e a Europa, sabe? Que você ia falar, a civilização nasceu ali. Tudo bem. Eram alguns povos, mais ou menos, diferentes, né? Principalmente esses, o judeu e o egípcio. Mas eles conversaram muito, trocaram muitas coisas. E essa civilização dita ocidental, que foi migrando, né? Aí ele diz. Teve um tempo que foi para a Inglaterra. Então, você não chama mais o centro do mundo de... Eu esqueci qual que era o anterior para ele. Mas agora é a Inglaterra, né? E, como a gente tinha dito em outra aula, tal, né? O tempo do relógio, tal. Não é exatamente isso, mas é o seguinte. Quando você tem um fim para a civilização, né? Quando você tem, assim, um destino para ela. E você tenta catalogar para contar a história. Contar a história de uma maneira... Particular, linear e tal. Que também foi um processo herdado, né? De contar a história dessa forma. Você acaba, assim, cometendo injustiças contra os povos, né? E, assim, não só injustiças morais, ou tal. Coisas que poderiam ser perdoadas. Mas é que a questão é a seguinte. A antropologia, ela surgiu alinhada a um contexto de dominação colonial. E ela serviu a isso. E é isso que a gente tem que se opor, entendeu? Então, por isso, assim, o excesso de cuidado em falar que, ah, povos nativos, povos primitivos, aí não. Vamos substituir essa palavra primitivo, porque não é bem assim. Porque várias coisas, elas acabam servindo a contextos de subjugação de outras culturas, né? E é como se fosse a história linear, que ela não é. Então, epistemologicamente, cientificamente, está errado dizer que tem, assim, um começo, meio e fim. E quando você viaja para outros espaços geográficos, você está visitando o seu passado. Como se a distância física fosse também uma distância temporal, né? Do centro lá, da Inglaterra, para as periferias do mundo. Ok. Obrigado, Dani. E você, Caio? Ah, professor, não sei nem o que falar, viu? Para ser sincero, assim, eu gostei muito do texto. Eu acho que é muito, muito legal, mas é muito difícil, muito confuso. E quando cheguei no final, que ele vai, acho que ele traz mais a ideia de coetanidade, eu acho, né? Que ele quer trazer, assim, que é nesse aspecto que a Dani está trazendo, né? E de como que se dá, como que a antropologia se colocou, né? Historicamente, aí, ao lado da dominação e tudo. Como é que ele explica esse aspecto da antropologia? Eu já estava completamente confuso com tudo que ele tinha trazido antes. Não consegui avançar muito bem nessas últimas dez páginas aí, não. Mas, assim, tem várias coisas que ele foi trazendo, assim, que eu acho que é interessante e que, no final das contas, eu não sei nem como que aplica, assim, sabe? Tipo, por exemplo, essas distinções de tempo, assim, tempo físico, mundano, tipológico, foram coisas que foram me deixando com muito mais dúvida do que realmente me ajudando, assim. Porque, sei lá, para mim é muito mais simples e ele traz isso também, né? Que, por muito tempo, ou os antropólogos, eles negaram essa... A importância do tempo, né? Nas suas análises, ou eles falaram... Ou eles, tipo, ou eles ignoraram ou eles negaram a importância, né? E, assim, tipo, eu acho que ignorar é muito mais fácil do que você se recorrer a tantos artifícios para explicar o tempo, assim, sabe? Tipo, para mim é muito mais simples você entender... Que é uma forma que me traz no final até criticando, assim, também. É muito mais simples você entender o tempo como uma coisa contínua e que dentro dele você tem derivações do que você partir de vários outros pressupostos de como se entender o tempo para explicar, né? Acho que outra coisa que ele traz... Eu falo isso, assim, principalmente, na verdade, se tentar me explicar um pouco, acho que está ficando confuso, né? Mas eu falo isso principalmente porque eu acho que recorre a muitos artifícios para uma crítica que já existe, assim, sabe? Que já existe fora desses artifícios também, né? Então, eu acho que confunde. Acho que foi o que fez comigo, confundiu. Acho que esse negócio de tempo geológico, tempo físico, ele é mais preciso para a gente, no final das contas. Acho que é um negócio que extrapola muito a caixinha, assim, da compreensão para mim. Teve lá no começo uma coisa que eu achei interessante quando ele traz lá a ideia do Volney, quando ele fala que é o primeiro giro de tempo ali, né? Que tenta reexplicar os tempos bíblicos e tudo. E aí ele dá um relato lá do Volney, que ele passa, tipo... Que ele vai caminhando pelos lugares, vai viajando ali, viaja pelo Império Russo, passa por onde seria também parte do Império Romano, não sei o quê, passa pela Criméia e tudo. E faz uma analogia da guerra ali, como os povos precisam evoluir e ter mais conhecimento para evitar governos tiranos que agem só por si e tudo. Na verdade, se ele vivesse mais alguns anos aí depois, mas ele diz que no mesmo lugar que ele passou, inclusive, as coisas continuaram acontecendo também. Então, acho que é interessante, inclusive, para essa pegada do tempo, né? Também que é traçada aí. Mas é isso, eu não fico com mais dúvidas. Assim, espacialização do tempo, tempo mundano tipológico, todas essas coisas que ele traz de destrinchar o que é o tempo físico, dar outras classificações para o tempo, me pegaram de um jeito que eu não consigo entender. Obrigado, Caio, por tantas suas observações. Thaís. Eu também senti um pouco dessa dificuldade que o Caio estava falando, assim, de entender completamente o texto. Eu, na verdade, assim, o que eu entendi é que existe o tempo físico e o tempo tipológico seria mais ou menos as interpretações sociais colocadas sobre o tempo, sobre, tipo, o período de tempo, assim. Não sei, mas eu fiquei um pouco confusa também. Então, não sei se eu tenho que contribuir. Tá bom. Obrigado. E você, Bárbara? Então, eu não li o texto todo, o capítulo todo, mas eu li a introdução, não sei se é a introdução antes, que vem antes do prefácio, que eu acho que ajuda um pouco a resumir. Acho que foi ótimo eu ter lido, inclusive, quando eu vou ler os textos, eu percebo que é bem importante, para entender, assim, de onde estão partindo, né? Um pouco, assim. Eu acho que os autores normalmente fazem um breve resumo, e aí eu pensei, eu achei importante, e já vejo isso, né? Por exemplo, na sua própria, vamos dizer assim, na tradição que eu conheço, nos meus professores, nas antropologias que eles fazem, a influência do que ele fala, né? Dessa etnografia como uma relação intersubjetiva, né? Que não coloca mais, ou pelo menos faz esse esforço grande de não colocar o outro num tempo separado, né? Numa, numa... É, num tempo separado, lá que ele tem os termos para isso, mas eu não estou lembrando agora. E aí, eu achei isso muito importante, foi muito interessante ver ele pontuar esse, assim, que eu sempre sinto que tem um distanciamento, eu sempre senti que tinha um distanciamento, né? De nós, antropólogos, e ficava na dúvida até de como seria o meu papel, né? No momento que eu fosse fazer um TCC e tal, ficava com medo de questões éticas, assim, né? De como que eu me colocaria, como que eu escreveria e tal, e eu achei muito interessante ver ele pontuar exatamente, e eu sempre pensava naquilo, ah, é porque é colonialidade, não sei o quê, e nunca tinha pensado sobre a colonialidade nesse, 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 por essa perspectiva, né? De que é tirar o outro do tempo e como isso se dá na escrita, né? Enquanto um paradigma também, assim, né? E aí eu achei muito interessante, mas eu ainda não li todo, vou ler. Tá bom. É. Ah, o texto de Fábio é de 83. Então, ano que vem, ele vai fazer 40 anos. Pensa, 83, não é isso? Tô errado? Ano que vem, né? Então, ah, é interessante o que o Caio disse, porque são coisas que a gente já conhece, mas a gente já conhece, por causa, entre outros, do trabalho do Fábio, que já foi incorporado, vamos dizer assim, ao nosso senso comum antropológico. Maris, ela tem uma, ela tem uma, uma ideia, que é que quando os autores já começam a ser criticados, eles já são, já foram incorporados. Lévi-Strauss, por exemplo. A gente critica Lévi-Strauss, mas a gente incorpora a ideia de sistema, a ideia de estrutura, a ideia de, não, talvez como ele, mas alguma coisa, como a gente critica a Radcliffe Brown. Mas a gente critica a Radcliffe Brown, mas todo mundo fala em estrutura social. Você pode até não fazer o seu texto escrevendo a palavra estrutura social, mas tá lá de alguma maneira. Tô certo ou tô errado? O que você acha, Thaís? Eu concordo, professor. Eu acho que a gente cria conceitos que levam, estão sempre presentes nas suas interpretações, de alguma forma. Mesmo que seja numa crítica, assim. Eu acho que isso, até o seu professor... Gente, a mãe tá numa reunião aqui do lado, não sei se tá dando pra ouvir, eu acho que vou fechar a porta pra não incomodá-la. Não, relaxa, tá tudo bem. Foi divertido ou não? Foi, de repente, veio um... Então, assim, o que é que... você devia computar. Então, assim, essas coisas passam a fazer parte da nossa caixa de ferramentas que a gente vai utilizar ou... Então, vamos pensar um pouco no texto dele, tá? Qual é o princípio do texto? É pensar em que formas que pode ser feita ou se pode ser feita uma categorização do tempo, né? Quando, assim, pra que as formas de encaixar o pensamento ocidental e contar a história e tal, pra que isso não seja, assim, dominador pra outras culturas, ou, então, assim, você chame elas já históricas, as culturais e tal, como é que você lida com situações novas, né? Com o outro desconhecido. Pois é, mas tem um ponto aí, que é um ponto, como é que você incorpora o outro na sua... na sua civilização? Não tô... ou seja, eu tô aqui utilizando a ideia francesa de que civilização são os bens materiais e simbólicos de um povo. Então, todos os povos têm civilização. Não é? Não existe a relação entre a... nós, os civilizados, nós temos civilização e os outros não têm. Não, todos têm civilizações diferentes. Mas como é que eu incorporo a civilização do outro na minha? repara, o fenômeno do colonialismo, ele implica imediatamente que eu não consigo incorporar o outro no mesmo plano que o meu. Por quê? Porque tem uma prática, tem a prática da dominação. Eu tô submetendo esses povos às armas, pelas armas. Eles agora fazem parte do meu império. eu conquistei a... eu conquistei a... a Índia conquistei. Bom, a Europa conquistou o mundo todo. Também tem aquela parte que ele fala assim, tipo, dos produtos, né? Que você... Calma aí, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas, quando você olha pra um lugar, por exemplo, teve um cara que foi viajar, se não me engano foi pra Egito, sei lá. Aí, ele se deu conta, assim, de que tinham monumentos fantásticos, uma civilização incrível no passado, mas que hoje só restavam ruínas, pessoas empobrecidas, enfim, um terceiro mundo ali, né? É, é essa contradição. Então, assim, a partir do momento que você chega em uma comunidade, tem eles, assim, um... como é que chama? Um senso de pertencimento forte ou não? Já desagregados. Mas, quando você chega com facilidades, entendeu? Abridores de lata e coisas assim, eles se tornam pobres imediatamente. Quando você chega com sacolinhas plásticas, entendeu? calcinha, sabe? Todas essas coisinhas aí começam a faltar e começam a virar lixo e tal. Mas aí, imediatamente, você já transformou uma... Você já transformou uma economia que era uma economia de abundância, né? Que é o... Segundo os cálculos do Salens, que ele critica aqui, né? Mas, segundo os cálculos do Salens, você, um... um homem numa sociedade primitiva, sociedade tribal, ele precisava, em média, de quatro a seis horas por semana de trabalho para produzir o necessário para a subsistência, para a manutenção e a reprodução da sociedade dele, o que implica em excedente. O que tem, as festas, os rituais, etc., que são... Você vai utilizar esse tipo de... Imagina a gente só ter que trabalhar quatro horas por semana, e nota que o trabalho dele era assim, era ir caçar. Porque eu imagino que, do ponto de vista dele, não é um trabalho como nós compreendemos um trabalho, uma coisa chata que você está fazendo porque você é obrigado e tal, não é. Caçar, fazer a parte de ser do papel que ele representava. Outra também, conversar com os espíritos, falar sozinho, enfim, tem vários, ou talvez fazer a roça, no caso dos trobriais, não importa. Então, é um trabalho, por exemplo, é a diferença de você cozinhar na casa de uma outra pessoa e você preparar o almoço de domingo para a família. Se o primeiro implica numa distinção entre trabalho e casa, que é a casa do outro, onde você está lá para fazer uma função para o outro, no caso do almoço de família, quando a pessoa está preparando, homem ou mulher, tudo faz, ele está cozinhando para quê? Para uma convivelidade e uma mutualidade presente para o meu pai, para a minha filha, eu vou receber minha sogra no show, sei lá, depois vou abrir um belo vinho e vamos ficar à tarde num hedonismo gastronômico e etílico. Enfim, claro, isso é uma tentativa da minha parte canhesta de fazer uma comparação que permita a gente pensar essas coisas. quando a gente leva a nossa civilização para eles, o que implica na sua base econômica uma civilização de escassez, vocês entendem isso? A mercadoria é sempre escassa. A nossa sociedade está baseada no princípio de que a quantidade, a satisfação dos desejos é limitada. Uns conseguem satisfazer desejos, outros não. Eu gostaria muito de ter um iate. Estou mentindo, não gostaria, mas fazendo de conta o que eu gostaria de ter para ele. Eu gostaria de ter um iate. Ok, então, como eu não tenho personalidade, eu vou imitar o Caio. Eu gostaria de ter um iate bem grande. Passar, assim, seis meses navegando pelo mundo do qual eu ficasse, assim, sentado na minha coisa, vendo o mar, fazendo as coisas em casa, para aquela ilhas paradisíacas, mergulhar, etc. E quando eu estava com muito, com muita vontade de gente, eu subia no helicóptero e ia até uma, ia até Mônaco, sei lá, passar a noite em Mônaco. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer com o meu salário de professor. Né, Caio? Talvez o Caio consiga. Aí você me convida, né, Caio? Convido, professor, claro, mas com o salário de professor também, com a vida política e só se a gente for convidado para ir junto para algum negócio desse também. Mas aí vão falar mal da gente. É, a gente vai escondido. Posso fazer um comentário machista? Para as mulheres é mais fácil ter uma vida dessas, né? Porque, assim, sempre são convidadas para festinhas no iate e tal, ficar pulando de biquíni. Super legal. Convidada não, estou querendo. Eu acho que você precisa apresentar os seus amigos para a Bárbara. Eu também queria conhecer os amigos que tem no iate, velho. Não ficaria muito chateado de conhecer. Então, mas isso que é levado ao absurdo está no centro da nossa civilização. A ideia de que, pelo menos para a grande maioria das pessoas, à exceção, claro, dos oligarcas russos, do dono, dos bilionários e milionários que tem por aí, nós, pessoas de classe média e mais ainda pessoas das classes populares, elas têm uma possibilidade de consumo de imagens, de ideias que são inacessíveis. Ou, se são inacessíveis, elas exigem escolhas. Então, o que eu prefiro? Quero comprar um apartamento, ou ter um carro importado. Com um carro você pode fazer Uber? Não sei se você está se referindo a isso, mas... Você é muito pragmática. Eu prefiro andar de ônibus e morar numa casa, na minha casa. Bárbara. Você pode repetir o que você falou antes, que uma economia dá escassez. A partir daí, por favor. Eu devo ter dito uma coisa muito inteligente, mas eu não me lembro muito bem do que eu falei, não. Mas, de todo jeito, a economia da escassez é a ideia de que os bens são escassos e os desejos não são. Então, toda a economia tem uma quantidade limitada de riqueza para satisfazer os desejos. não é, Caio, essa é a nossa vida, né? Com certeza. Mas esse também é o pressuposto naltusiano, né? É, economia de mercado. Então, fala, fala de novo, Bárbara, eu entendi, ouvi. Não sempre, mas eu digo assim, tem, ouvindo você falar assim, é só pensar em ganância, não é mesmo assim, a palavra, por parte de quem veio, né? Mas, enfim, não é suficiente. funciona também. O que que é? Olha só, pensa só, o que que você queria ter que você não tem? você está satisfeita com a sua vida material? Tem alguém aqui satisfeito com a sua vida material? Não. Hoje não, professor, eu não me aposentava 17, não. E você, Thaís, você está satisfeita com a sua vida material? Acho que ninguém nunca vai estar. Mas esse é o ponto, que é uma sociedade que leva isso, uma sociedade que se baseia nisso como modo de funcionamento. Então, pensa só, você, quando você leva mercadoria, quando você leva mercadorias para uma sociedade tribal, que, enfim, funciona a partir de uma outra lógica, e você não só leva mercadorias, mas você submete a sua sociedade, a sua, você não está levando só armas, talvez as armas seja, seja, é claro, as armas são aquilo que permite você submeter o outro, mas é a mercadoria que desorganiza a sociedade. Porque a mercadoria, ela, não é a mercadoria em si, não é o abridor de lata, é o que o abridor de lata significa, é aquilo que vem junto com ele, é o sistema que o cerca. Então, isso para falar do exemplo da Dani. Agora, o ponto do Fabian, do Fábio, o ponto do Fábio, é que... O João ele é, você me deixou curioso agora. Ele é americano. Ele estava em Berkeley, ele morreu faz recentemente. Em 1980? Não. Não, em 1980, mais ou menos, ele estava escrevendo nos Estados Unidos. É, Jonas Fábio, o João Fábio. João Fabiano. Professor, como é que a gente faz quando a gente quer citar alguma coisa que alguém falou? Por exemplo, as coisas que você fala na aula, a gente cita, como é que a gente faz? Ó, Jonas Fábio. Não, eu errei tudo. Falei tudo bobagem. Espera aí. Você pode, você pode colocar, você pode colocar o vídeo, né? Você pode, você pode colocar o vídeo, a referência do vídeo, inclusive lá no nosso. Aliás, isso é um exemplo, isso é um, uma coisa legal, vocês podiam começar a colocar as referências dos vídeos lá no Zotero. Ou você pode colocar a comunicação pessoal, por exemplo. Ou, me meografar. Tu matou o cara, professor. Eu matei um cara? Não, nunca matei ninguém. Tu matou, acabou de matar o Sábio aí, ele está vivo. Ah, sim, eu falei bobagem, né? Ele estava há quatro anos, né? Eu estava pesquisando sobre isso também. Falei grande, falei uma enorme bobagem, né? Você tem toda a razão. Ele está na Universidade de Amsterdã. Então, Bárbara, mas eu acho extremamente puxa-saquismo isso, viu? Aí, ah, Fábio tem 84 anos. Segundo, o professor disse na aula do dia 1º de abril, tal. Acho muito puxa-saco. Não, mas você pode dizer assim, por exemplo, certas coisas você não precisa me citar, se você quiser falar, você vai, por exemplo, ser uma sociedade escassez, isso é tão comum, tão senso comum, que você não precisa, mas você pode dizer, por exemplo, olha só, vai que você acha que em algum momento, raramente, evidentemente, e apenas por acidente, eu disse alguma coisa interessante nas minhas aulas. Você pode anotar, você pode falar assim, você põe a ideia, você fala assim, põe uma nota de rodapé, ou põe Luiz Eduardo, ou Abreu, comunicação pessoal, em 1922. A gente vai botar seus vídeos, porque aí vai começar a bombar no mundo acadêmico. É todo mundo dizendo que eu estou errado, mas tudo bem. Ok, vamos lá. Então, eu estava absolutamente errado, gente. Eu não sabia do que eu estava falando. o João Fábio é alemão. Consultei aqui o pai dos burros, que a internet hoje em dia, antigamente era o dicionário, mas hoje é a internet. E deu na Wikipedia que ele é alemão, nascido em Bonn. Nasceu em 1937. Quantos anos ele tem, então? Você que é bom de cálculo? Caio? Eu não sou bom de cálculo não, mas eu vi na Wikipedia que ele tinha 84 anos. Ok. Ok. Então, você não podia ter dito nada. Você podia ter dito 84 anos, aí a gente ia ficando achando que você era muito sabido. Você perder é uma oportunidade. É. 84, claro. 2022 menos 37 é 84. Mas seria 85, né? Mas, ó, ele... Qual o signo dele, gente? O signo dele? Maio. Vamos lá. Caio, essa é você. Aria. 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 Não, ou é touro ou é gêmeos. Maio. Não, o Maio é a Aria. É não? Não, gente. É touro e gêmeos. Ele é do dia 19 de maio. Ah, não, desculpa, 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 desculpa. Eu tava... É porque a gente tá no dia 1º. A gente tá no dia 1º, velho. Cada vez os mais decepcionados e desapontados com você, cara. É porque a gente tá no dia 1º. Aí toda hora que no calendário eu tô pulando um mês à frente do que a gente tá. Foi a mesma coisa no começo da aula. É, você só não pode marcar um encontro distante com a sua namorada. Você vai chegar um mês antes ou um mês depois. E ela não vai gostar disso. Eu já vou adiantar pra ela que eu enlouqueci. É revoltriu pra você, tá? Rivotriu, tá. Então, a gente volta no assunto. Antropologia é poder. O que que significa? Eu acho que entra num tema muito delicado pra gente, né? Que hoje a gente tá com a compreensão maior do que isso quer dizer assim, mas que a época muito... A gente serviu muito, né? Ao poder colonial. Eu acho que antropologia é ser poder que explica isso, né? Que é o que o próprio Fábio traz aí no final, assim. Que é exatamente você, por essa noção do conhecimento, né? E do conhecimento de como lidar com outra população, de conhecer como entrar e de colocar o outro numa posição subalterna sua, que você traz essa noção de poder pra cidade-estado, né? Eu sei, mas aí eu tenho uma... Eu tenho críticas a isso, sabia? porque isso é um soft power. A colonização foi um hard power. Foi para os navios que estavam no porto bombardeando as cidades, entendeu? Então, diga. Babi? Eu acho que isso significa que não só a antropologia surgiu e se fundou num contexto onde essas coisas estavam acontecendo, Esses hard powers, como também ainda estamos inseridos num contexto e estaremos num contexto que ainda vive muito as marcas desse processo, quando não está vivendo no presente, né? Então, eu acho que situando a gente no presente e não olhando a antropologia de fora assim como algo, né? Fora de nós, a gente tem que estar atento porque nós estamos inseridos nessas dinâmicas, é isso. É, eu acho que você tem razão. Dúvidas a respeito de Babi? Não? Pois é. Agora, o ponto do Fábio não é bem esse. Esse é o pano de fundo. O pano, o ponto dele é como que isso se reflete na maneira como a antropologia constrói o seu objeto. E como deveria ser feito, né? Ao invés de você olhar o outro como objeto, de repente, você poderia pensar como seria se o outro olhasse você e se olhar dessa forma. como que a civilização europeia seria vista por um nativo de algum lugar muito esquisito. A gente ia ser tipo mesquinho, ansioso, etc. E aí a gente traz mais conhecimento sobre nós mesmos do que a gente poderia ao tentar catalogar e levar aquilo para a Embaixada Britânica. Olha só o que encontrei e tal, né? Como que o nativo tem a ver com a gente porque mostra o nosso passado. Seria mais interessante até. Mas, não sei, qual seria a finalidade da antropologia, né? É uma grande pergunta. Depois que a gente não serve mais ao poder colonial. Pois é, essa é uma outra pergunta. É uma boa pergunta. O que vocês acham? tem uma parte que eu lembro aqui que ele falou que esses questionamentos também teriam um pouco de, não origem, mas, enfim, um fato que também levou a esses questionamentos sobre a antropologia enquanto a forma como ela constrói esse objeto e as problematizações, né? Em volta disso, é a presença de antropólogos nativos fazendo pesquisa, né? Dos seus lugares. Eu não sei se eram dois, eu estava tentando procurar o nome aqui, mas eu não consegui achar nos meus prints que eram dois antropólogos, eu não sei se indígenas ou se só nativos de algum lugar lá que estavam sendo feitas as pesquisas, não sei se da Indonésia, porque também tinha falado da Indonésia, mas, enfim, que isso trouxe uma mudança também de paradigma por ser, enfim. Esse capítulo, bom, esse livro, mas esse capítulo, ele está procurando o quê? Ele está procurando as raízes, vamos dizer assim, você, ok, você tem um contexto colonial, parênteses, a antropologia tem relação a isso? Em relação a isso? Ao mesmo tempo, diga, Caia. Não, é porque esse lance da antropologia tem relação a isso? Acho que sim, porque o antropólogo está saindo do país colonizador para ir para o país colonizado estudar, então ele é tipo um representante da colônia ainda, no limite da situação. Mas ele tem muitas vezes um papel ambíguo nisso. Por exemplo, a partir dele se criticam muitos dos pressupostos que estão presentes no próprio projeto colonial. não faz muito tempo, antes do Boris Johnson ser primeiro ministro britânico, ele fez o seguinte comentário, o problema da África não somos nós, o problema da África é que nós saímos da África. Ou seja, o problema da África não foi o colonialismo, foi porque a gente saiu de lá. Não faz dois, três anos. Não. Ou então pega o texto dos Komarov. Lembra? Como ele começa a falar, ele está falando de um repórter que está descrevendo uma tribo africana, uma etnia africana de guerreiros imbatíveis que com lanças conseguem destruir, lutar contra tanques e metralhadoras. Eles tinham um poder mágico, tinham um... Então, isso parece assim, antropologia, essa pessoa não leu antropologia, se ele tivesse lido, não tinha falado isso. Ele disse outras coisas, isso não. Então, ela vai dizer assim, olha só, fracassamos. Quando ele diz que fracassamos, o que eles dizem, a John e o John, a Jean e o John, a Terra e o Rima, a Jean e o John, Na hora que eles estão dizendo isso, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que parte do projeto antropológico, como eles estão compreendendo, é trazer luzes para as massas ignorantes que compõem o Ocidente. que simplesmente desconhecem o outro. Eu quero dizer o seguinte, ela pode, pode? Sim, claro. Inclusive, teve um projeto, serviu como um projeto colonial, claro que pode, serviu, claro que serviu. Teve uma iniciativa nos Estados Unidos que eles queriam trazer antropólogos para as forças militares americanas. Vocês sabem dessa não? Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que os soldados eles chegavam no lugar e muitas vezes como não compreendiam a língua nativa, os costumes, etc., eles causavam problemas e tal e não eram tão eficientes. Então, o que é que precisa fazer? Vamos levar um antropólogo para lá. Ou seja, mais, 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 criou uma grande confusão, teve uma grande discussão na Triple A sobre isso. E aí, eu acho que o que aconteceu foi que os militares mesmo treinaram seus próprios soldados para serem antropólogos ou pelo menos parcialmente antropólogos. Enfim, meu ponto. Claro que serve, mas tem uma relação muitas vezes, veja só, no Brasil, onde a antropologia, ela, principalmente com os laudos antropológicos, eles servem como primeira linha de defesa da apropriação das terras indígenas por fazendeiros. Não é a primeira linha de defesa, não é? Isso acontece no jurídico. Eu, professor, eu fazia muito essa crítica também, ela existe, só que eu acho que tem um contraponto na realidade dela também, que inclusive contradiz o que eu disse antes. Não contradiz, mas bota o que eu tenho em mente, é porque eu tenho um amigo que ele trabalhava na Valec, e a Valec é a empresa de trens do Brasil, de ferrovias. Empresa brasileira de ferrovias. E eles fizeram uma série de contratações de antropólogos lá, acho que tinham quatro antropólogos trabalhando, e esses antropólogos fizeram a atuação contrária à construção de uma ferrovia onde passava uma terra indígena também, conseguiram manejar para outro lugar. Então, por dentro do próprio Estado também tem a contraposição, a antropologia fazendo a contraposição disso. Mas eu acho que isso é novo também, acho que isso é uma sensibilidade mais recente, claro. Mas quando o Malinópolis vai dizer que o... Pega lá o que a gente critica, por exemplo, pega o Fraser, quando ele vai dizer que o... Ele não disse com todas as outras, mas é o que está dito no livro dele, que a crucificação de Jesus Cristo é um tipo de sacrifício agrário. teve um depoimento de uma moça que falou assim, olha, depois que eu li Fraser, eu me sinto livre. Por quê? Porque ele é uma crítica feroz à religião cristã no final do século XIX. Hoje a gente perde isso, porque hoje essa crítica já não faz mais sentido. Por quê? Não é porque ela não... não é porque ela não exista mais, mas simplesmente porque ela já está incorporada. Pouco como a questão, a sua questão no começo para o Fábio. Mas a Bárbara queria falar, Bárbara. Não? Então, olha só, antropologia é poder, mas qual é a questão do Fábio? Não sei se esse Fábio é... Se ele é em Alemanha, é Fabián. Fabián é ser... Mas eu vou chamá-lo de Fábio. O João Fábio. Fabiano, por isso. Fabiano. Você acha? Tá bom, Fabiano. O Fabiano, o João Fabiano, ele... é... O problema dele não é descrever o contexto colonial, mas mostrar como epistemologicamente, e nesse sentido, e aí, epistemologicamente, porque é na discussão das categorias que a gente usa para compreender o outro, ele está fazendo a discussão dizendo o seguinte, olha, parte dessa construção está na maneira como os antropólogos compreendem o tempo. Ou seja, a noção de tempo carrega já nela mesma uma posição política. É interessantíssimo. é parecido com aquela... com o texto que a gente leu da... da Estratérmica. Vocês lembram dele? Quando ela está criticando justamente que essa ideia de essa relação de vida-sociedade não necessariamente se aplica a outra sociedade. Isso é um problema nosso, não é um problema deles. Então, claro que aqui ele está trazendo a questão... não é que a Estratérmica ignore o contexto colonial. Claro que não. Mas aqui o contexto colonial está em primeiro plano. A ideia da antropologia compôs de estar em primeiro plano. Então, o que ele vai fazer nesse capítulo? Ele vai tentar examinar, fazer uma história dessa... uma história, entre aspas, dessa... dessa noção de tempo. e ele começa de uma maneira muito interessante, que é a transição do sagrado para o secular. Não é que ele vai dar um... Ou seja, é a transição do... da ideia do tempo como resultante da Bíblia, que é... isso até hoje tem cálculos, né? Ou se calcula quantos anos tem a Terra a partir das informações da Bíblia. quantos anos tem a Terra? Eu te contei lá do marqueteiro que eu achei na internet e tal, que ele... ele jogou todos os livros de religião dele fora e ficou só com a Bíblia. E aí ele... perguntaram, ah, por que que tal? Por que que... o pessoal vivia tanto tempo, né? Lá na Bíblia, eles viviam 300 anos, e tal. Ele falou, não, tudo isso é verdade. Tem algumas teorias que dizem que a contagem do tempo era diferente naquela época. Tudo bem. mas ele disse assim, não, isso não é verdade, é porque a atmosfera antes do dilúvio era diferente. Me convenceu, entendeu? Ok. Que bom. você é uma pessoa religiosa, Daniela? Na medida do possível. Não sou, sabe, perfeição. Tá bom. Então, olha só. Então, você tem a passagem, né? Do... de um tempo que é um tempo da salvação para um tempo universal. Então, assim, em dois sentidos, né? Que é um tempo universal que tem uma totalidade do mundo e depois uma generalidade que pode ser aplicado em todas as... em todas as instâncias que ele está chamando, em todos os exemplos. Isso faz o quê? Está aí posto num primeiro momento justamente a base da ideia do evolucionismo do Fraser que eu acabei de mencionar. O tempo é universal, mas, claro, o Fraser, ele transforma uma... bota uma coisa, né? O tempo é universal porque o caminho à civilização... Que são os evolucionistas, não o Fraser, mas o Morgan e o Taylor. O tempo para a civilização... O tempo da civilização estamos todos no mesmo tempo, estamos todos na mesma escala evolutiva. Você vai ser... Eu... Você é... Você sou eu ontem, né? Ontem, metaforicamente, que é muito tempo atrás. E... Diga, Bobi. Eu queria falar que eu acho que pode trocar a palavra caminho para a civilização para caminho para a salvação. Eu acho que é uma palavra que representa bem a ideia desse projeto civilizatório e também do que está por trás agora. Agora, vamos fazer o seguinte. E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar dos... Ele vai mostrar como que essa ideia se desenvolve, né? Vai falar do tempo geográfico, do Darwin, etc. Mas vamos... Vamos... É... Falar do... Dos tipos de tempo. Que é o que vocês tinham mencionado. Vamos falar... Olha aqui, ó. Vamos para o texto. O Bob, deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere que eu te mande os textos em inglês também? Eu acho bom. Não que eu vá ler, mas é bom ter porque aí ou para ler outro momento ou para eu ler uma parte em inglês e outra parte em português. Ó, Bárbara, você tinha que ler tudo em inglês, Bárbara, francamente. Se bem que esse é o penúltimo texto que a gente vai ler, então... Ah, não, professora, agora você conta isso e qual vai ser o último texto? Eu já estou aqui sofrendo demais. Por quê? Você está sofrendo... Ansiedade. Eu entendi que você está ansiosa, mas por que você está ansiosa? Porque vai acabar assim uma construção de um mundo que eu tenho, entendeu? Que é das aulas de quarta e sexta à discussão de texto. Não entendi. Você está se divertindo nas aulas, é isso? É. Ok. Mas, semestre que vem, eu vou dar uma outra disciplina também nesse mesmo horário. Então, se vocês quiserem, vai ser sobre Antropologia Linguística. Se vocês se interessarem, por favor, se inscrevam. Vai ser presencial já, né, professor? Como é que é? Vai ser presencial já, né? Vai ser presencial. Vai ter sobre o... Os professores mais idosos para continuar estudando de casa. Vai ter sobre o... Hein, professor? Vai ter sobre o Jânio Quadros da Antropologia Brasileira Linguística? Jânio Quadros? Não. Vamos lá para a página 57. Deixa eu compartilhar aqui com vocês no... no meu... alguma coisa? Estão vendo aqui o texto do Fabiano? Do Fabiano. Do João Fabiano. João Fabiano eu acho que é melhor. Vamos ler, Fabiano. O Fabiano é mais engraçado. Ok. Tudo bem. Vamos ler aqui, ó. Começando daqui. Quem lê pra mim, por favor? Você dá um zoomzinho aí, eu leio. Um zoom? Um pouquinho mais. Não ficou muito ruim, não? Agora eu enxergo, pelo menos, na verdade. Ok. Assim tá bom. a partir desse compararmos os usos, né? É, se compararmos os usos do tempo na literatura. Tá. Se compararmos os usos do tempo na literatura antropológica com os das pesquisas etnográficas, descobriremos divergências notáveis. Vamos referir a isso como o uso esquizogênico do tempo. Acredito que se pode mostrar que a antropologia, que a antropologia no campo com frequência entrega concepções de tempo muito diferentes daquela que informam os relatórios acerca de suas descobertas. Além disso, argumentarei que uma análise crítica do papel que o tempo está autorizado a desempenhar como uma condição para a produção do conhecimento etnográfico na prática do trabalho de campo pode servir como um ponto de partida para a crítica do discurso antropológico em geral. Vamos ver o que ele tá falando aí. Peraí, o que ele tá falando aí? Essa frase é muito longa, não é difícil? A frase é longa. Ele escreve em alemão, faz muito sentido. Peraí, deixa eu ver. E aí, gente, o que ele tá dizendo? Ele tá falando do papel que o tempo tá autorizado a desempenhar nas escritas de diferentes materiais, tipo na escrita do trabalho final, né? do que você vai fazendo ao longo dos produtos, notas, etc. Assim, é que a antropologia, quando você vai pesquisar, você tá conversando com as pessoas de fato. E elas são pessoas reais e tal. E aí, nisso, tem a permissão da coexistência, né? Tipo, contemporaneidade do outro. Tudo bem, isso daí é da pesquisa. É próprio da pesquisa isso. Mas quando você, ou eles, escrevem, quando vão escrever os artigos prontos e tal, aí se embebem de toda uma teorização de tempo e tal, e isso gera distanciamento. Você sempre vai tratar o outro como um outro muito distante. E as diferenças como diferenças ingritantes e até catalogadas, em vez de mais avançado, mais civilizado, menos. É isso. Ou seja, e quando ele tá dizendo que o tempo está autorizado a desempenhar, ele tá substituindo uma categoria epistemológica, de pensar o seguinte, quais são as suposições de tempo, os pressupostos que baseiam o uso do tempo na antropologia, que seria uma maneira neutra, ou relativamente neutra, de expressar a mesma ideia, ou uma ideia semelhante. Ele tá dizendo o seguinte, olha, qual é o tempo que entra... Qual é o tempo que o papel do... que o tempo tá autorizado. Quando ele fala isso, o que ele tá dizendo? Ele tá juntando epistemologia e política. A autorização é efeito de uma instituição. Então, você autoriza ou não alguma coisa. Olha, eu confesso que eu não consigo entender muito bem duas coisas, que volta ainda, lá atrás, né, que a gente tá discutindo. Por que que o tempo, por que que ele tá colocando... Eu não consigo entender qual é a relação do tempo com a política e qual é a diferença aí, nesse caso específico, da pesquisa pra literatura, do tempo da pesquisa da literatura. Não, repete, repete. Tá, tá, primeiro é onde a gente tá exatamente agora. Qual é a diferença na prática do tempo na literatura pro tempo na pesquisa etnográfica? Ah, sim. Boa pergunta. Então, qual é? Não sei. O que que é a literatura? Fábrica? Eu tinha pensado uma coisa, mas depois agora eu pensei que não tem a ver só com o tempo, mas, por exemplo, o fato de usar o eu, né, ou não usar o eu, sei lá, aí passado, presente, não é o ponto, né, porque ele falou que ele mesmo usava, às vezes, o passado e o presente em situações diferentes, mas eu acho que talvez o elemento é você situado no tempo, tipo, não usar o... É, é mais ou menos. Mais ou menos. A diferença é muito mais básica do que essa. A literatura antropológica são os livros que a gente lê de antropologia, livros, artigos, etc. A etnografia é o quê? É você, é a base, é o trabalho de campo. É o relato da viagem versus a teorização da... E aí envolve o que os outros pensaram lá. Não, o relato da viagem é o texto. É o relato, é a diferença entre o relato da viagem e a viagem. Mas é que o uso do tempo é diferente? Ah, por quê? Então, lá. Por quê? Não sei, eu não consigo ver como diferente, na real. Ele não está, um pouco, fazendo oposição entre a etnografia e as monografias, com a teoria histórica junta? Sim, sim. Quer dizer, você tem que... Então, Caio, acho que você tem que se encaixar numa escola, né? Para formular modelos de realidade. E esses modelos de realidade são limitados, né? No seu tempo, ou ao colonialismo, ou ao cristianismo, etc. Eu sei, mas isso é verdade também, Dani, mas o que ele está falando é uma outra coisa. Chega, Bárbara. Que na hora do relato da viagem, o paradigma do tempo, nessa linha histórica, evolutiva, fica muito presente, enquanto que o tempo, na pesquisa em si, não necessariamente isso vai estar tão marcado, né? Porque a troca entre subjetiva que aconteceu já vai inibir, talvez, um pouco isso, essa separação, mas, ao mesmo tempo, eu digo no tempo que ele escreve, né? Eu acho que já inibe um pouco, mas, por outro lado, esse paradigma do tempo, da linearidade evolutiva lá, fica mais presente na literatura. É quase isso. É um pouco mais do que isso. Quando você vai fazer a pesquisa etnográfica, você tem que dialogar com as pessoas que estão ali. Então, qual é o pressuposto do diálogo? Que vocês estão no mesmo tempo. Que o tempo de você... Qual é a expressão que ele usa, tá? Qual é a expressão em português? É co... Coetaneidade. Não, coetaneidade. É isso, né? Coetaneidade. Ou seja, que eles são contemporâneos. Basicamente isso. Você tem que ser contemporâneo com o grupo que você está estudando. Supondo que você não está estudando a sua própria sociedade. Fez sentido, Caio? Fez, fez sim. Né, professor? Igual... Imagina aquele viajante inglês que eu falei, que ele vai aqui para um bacanal no Brasil. Bacanal? Vamos tirar o Brasil, né? Da coisa, para não ficar muito estigmatizado. Mas aí ele vai para um bacanal e ele participa do bacanal. E ele fala assim... Pô, legal, né? Adorei e tal. Nunca sabia que eu poderia ter, assim, uma viagem tão divertida para os trópicos, né? Aí, quando ele volta para lá, ele só escreve mal. Então, é porque ele racionalizou, né? Ele teve que fazer umas... Se bem que esse exemplo não é exatamente o exemplo do João Fabio. João Fabiano, segundo o nosso tradutor oficial. O que está em jogo aqui é um processo semelhante. A ideia de que o seu conhecimento é produzido de um jeito. Ou seja, você esteve lá e você observou. Se você esteve lá e você observou, qual é o pressuposto dessa prática? É que vocês são contemporâneos um ao outro. Mas, quando eu volto para a universidade de onde eu saí, eu vou escrever sobre os primitivos. Professor, eu tive um insight muito... Mas, não sei nem se eu vou conseguir materializar, porque veio na minha cabeça, assim, muito rápido. Porque é como a ciência no geral, agora, tipo, a ciência normal, né? Ou o senso comum de ciência que a gente tem, tem essa ideia de domínio do mundo também, né? Um pouco assim. E eu acho que é por isso que as pessoas acham tão difícil entender o que a antropologia faz, assim. Porque o que a gente faz é justamente uma presença no presente com o que a gente está fazendo. E isso é difícil de entender para quem... Primeiro, não só porque o objeto de estudo, né? O sujeito de estudo é igual a gente. Não só por isso. Mas também porque a gente divide o mesmo tempo, né? A gente se torna contemporâneo no momento da pesquisa, diferente de outras ciências e tal. Que criam uma distância. Então, o que... Professor, só rapidinho. Então, na prática, assim, é uma diferença que a gente estuda lá em P1 mesmo, né? De sincronia e diacronia, por exemplo. Não. Não? Não. Estou confuso ainda. Porque o que é sincronia e o que é diacronia? Porque pelos exemplos eu entendi isso, assim. Na sincronia ali, o momento da interlocução com o outro é a sincronia. Que você está em contato direto do presente ali em tudo. E na parte do momento que você... Não, porque a sincronia é a ausência de tempo. Apesar de ser sincrônico, é a ausência de tempo. O que quer dizer sincrônico? Porque a ideia de sistema, ela prescinge da ideia de tempo. O que é a ideia de sistema? É a relação... A relação... São relação entre ideias. Relações de oposição, complementaridade e polaridade. Entre duas ideias. Então, por exemplo. Pega o trabalho do Dumont. Que a gente leu. Ele vai dizer o quê? Que o valor central... Na Índia, é o puro e o impuro. O que é o puro? O puro é aquilo, que não é o impuro. E o que é o impuro? É uma degradação do puro. É um puro que, ao se degradar, ele adquire impurezas. Ele se torna impuro. É difícil dizer de outra maneira. Então, para você falar da relação do puro e impuro e pensar nisso como um valor. O que significa um valor? Significa que o puro engloba o impuro. Porque o puro vem primeiro. Logicamente. Já que o impuro é uma degradação do puro, então o impuro é derivado. E, logicamente, posterior ao puro. Muito complicado. Você pode falar de novo? Isso tudo? Por favor. A sincronia é a ausência de tempo. Então, isso está na ideia de sistema. Pega lá a ideia de sistema estruturalista. O que é a ideia de sistema? É a ideia que o sentido de um elemento não está na relação entre o elemento e o mundo, mas na relação, no conjunto de relações ao qual ele pertence. ou seja, o sentido, um tem sentido como o outro do outro. É uma fórmula difícil, mas... Exemplo, puro e impuro. Exemplo, alto e baixo. O que define o alto? Quer ver? O baixo. O baixo. Eu solto ou subaixo? Depende. Eu estou comparando com o quê? Então, o que define um ou outro é a relação entre eles. E eles podem assumir conteúdos diferentes conforme a situação em que eles estão, o contexto em que eles estão. Então, se eu... Hoje, os meus filhos são mais baixos do que eu. São mais altos. Eu sou alto. Alto eles são baixos. Quando eles crescerem, eles vão ser mais altos do que eu. Baixinho você. Aí eu vou ter que olhar assim e falar assim, você não, faça mais isso, menino. Vai ser divertido. Talvez eu vou falar assim, senta aí que eu vou te dar uma bronca. Talvez seja melhor, né? Tem sentido? Bárbara? Eu estou comendo, por isso que eu demorei, desculpa. Estou comendo? Ah, francamente, Bárbara. O que você está comendo? Conta para a gente. Mas, estou brincando, não precisa contar, não. É por isso que ele vai falar que é esquizofrênico. Ele não fala esquizofrênico, é uma palavra mais elegante. É esquizogênico. Por que é? Por que é esquizofrenia? É o rompimento do eu. É a ruptura do eu. É quando o eu vai para lugares diferentes. E o que ele está falando, por que o tempo é esquizofrênico? Ou esquizogênico na antropologia? Porque a prática antropológica... Fala, Bárbara. Desculpa. Desculpa. Não, não, não. Vai você. Desculpa eu. Que a... Que a prática da etnografia, ela é contemporânea. Você dialoga com o outro que está ali presente, que está compartilhando com você aquele momento histórico. Por isso que não pode ser sincrônico. Mas nada muda o fato de que a Bárbara estava comendo paçoquinha. Nada muda o fato. Entendeu, Caio? Caio está parecendo que ele está... Ah, é porque é difícil, né? É. É difícil, mas eu estou entendendo. Estou entendendo. Dizer que eu sou contemporâneo a você significa dizer que eu e você estamos no mesmo momento do tempo. E o sincronismo ele nega que esse momento de tempo, ele não... Ele nega o tempo. Analiticamente ele não precisa do tempo. Mas o momento precisa do tempo? Precisa, claro, porque o momento está no tempo. Mas a relação não é um momento assim fora do tempo? A nossa relação precisa do tempo porque ela se desenvolve ao longo do tempo. Mas a ideia de relação não precisa do tempo. Entendi. Entendeu? Pensa só a oposição, eu e outro. Essa é uma oposição essa é uma oposição entre ideias. Para que que eu preciso do tempo? O que eu posso dizer é que o sentido do eu e do outro muda ao longo do tempo. Ok, perfeito. ou seja, dizer que o que eu entendo por eu e o que eu entendo por outro muda. Por exemplo, no momento lá da antropologia quem é o outro? O outro é aquele que está distante geograficamente e, portanto, geografia e o tempo estão colados. ir até o outro significa ir até uma sociedade mais primitiva do que a minha. Menos civilizada. Onde está o outro hoje em dia? O outro hoje em dia está em casa. a minha mulher é o outro. Os meus filhos são o outro. A alteridade ela se ela conquistou de volta. Mas, meu ponto, o que é o eu e o que é o outro variam no tempo. Ok, mas a relação entre o outro não necessariamente varia. E para pensar a relação do eu e do outro como duas ideias diferentes, eu não preciso usar a categoria tempo. Professor, diga. Não, é só porque você falou o esquizofrênico como uma uma ruptura do eu, e não só é a ruptura do eu. É muito interessante ele ter usado essa palavra porque é uma desestruturação psíquica que tem como sintomas, alucinações, delírios, dificuldades no raciocínio, alterações no comportamento como indiferença afetiva e isolamento social. É muito doido essas palavras aqui, tipo indiferença afetiva e isolamento social pensando colonialismo. É muito interessante. É interessante, né? É, o cara é bom, né? Ó, vamos lá. O que é o tempo? Peraí, vamos ver aqui o que mais eu queria. Ah, tá. Isso aqui a gente já leu, né? Já botou. O que é o tempo físico, então? Físico. Físico vem de física. Física vem de Newton. Newton. E Newton tem a ver com o sistema de mecanização, ou seja, o tempo é mecânico, ele é duro, ele é observável, ele é mensurável. Portanto, cientificamente, na antropologia, quando o tempo é físico, significa que ele é medido objetivamente e tem uma característica de neutralidade que, na verdade, não é atingível. E, portanto, é isso. Só para complementar com o exemplo que ele usa ali, que ele é datado pelo Cabo 14, né? O tempo que é datado. Ele vai falar exatamente sobre o Cabo 14, que é o tempo geológico, né? Que ele vai... Ou seja, é o tempo, o processo natural do tempo sem o homem. Então, vamos ler esse pedaço aqui que eu sublinhei na página 5. Você pode ler para mim, por favor? Posso. A suposição, e é por isso que podemos chamá-lo de físico, é a de que esse tipo de tempo, embora seja um parâmetro do processo cultural, não está em si sujeito a variações culturais. Olha só que interessante. Continua mais um pouco. Às vezes, a natureza da nossa evidência nos obriga a reconhecer que uma determinada cronologia pode ser relativa, mas isso quer dizer relativa aos pontos escolhidos dentro de uma sequência e não culturalmente relativa. A relatividade desse tipo é considerada falha, razão pela qual o carbono-14 e uma série de outros métodos críticos de irrigação de data causaram tanto entusiasmo em si surgir. Por quê? Porque você tem um parâmetro universal do tempo. O tempo é universal. Isso aqui tem a ver com o tempo geológico que eu já tinha explicado lá atrás. O que é o tempo geológico? A gente descobre que as camadas geológicas nos dizem o tempo, porque você pega um determinado conjunto de sedimentos e você, o que está presente em cada camada tem a ver, diz alguma coisa a respeito daquele tempo. É o que as pessoas fazem quando elas vão lá nos polos e começam a perfurar o solo, o solo não, o gelo, para pegar camadas mais profundas do gelo e depois vão tentar ver qual é a composição química daquelas camadas. Porque vai dizer como é que era o tempo, como é que era o... Então, por exemplo, no momento em que teve o impacto do meteoro que matou os dinossauros, jogou um monte de poeira em cima do ar, que tinha uma determinada composição química que foi eternalizada no gelo, nas camadas de gelo antávio. Não é legal essa ideia? Com certeza. Vamos ver, então, qual é o próximo tempo. E podia paralelo, inclusive, porque depois disso fica muito abstrato. Então, qual é o segundo uso do... Mundano. É logo do lado, professor, que eu acho que ele começa a falar, no finalzinho para o lado. Olha só, mas começa um pouquinho mais aqui. O segundo uso do tempo, né? Vamos lá para mim, por favor, um segundo uso do tempo no discurso antropológico que faz a sua aparição de formas correladas. Uma delas chamarei de tempo mundano e a outra de tempo tipológico. Peraí, Santinho. Peraí, peraí, então você tem um segundo uso do tempo que, por sua vez, se divide em duas outras categorias, tipológico e mundano. Ok? Vamos lá, mundano. O mundano tem, para mim, a conotação de uma espécie de relação cosmopolita com o tempo, que, embora tenha certeza sobre o funcionamento do tempo físico nas leis naturais que regem o universo, não se apraz com uma cronologização trivial. Em vez disso, satisfaz-se com a periodização em grande escala. Aprecia conceber eras e estágios. Mas, ao contrário da convicção de milênio e da de ouro, mantém uma feira distância em relação a todos os tempos. A retórica de seu discurso pode, portanto, servir igualmente bem a construção de visões imponentes acerca da carreira humana e a manutenção do coquetel de explicações sobre a mentalidade primitiva. Tem sentido? O que está falando aí? Que é cosmopolita, blazer, ao mesmo tempo que... Blazer é uma boa palavra. O que significa? Blazer? Distanciamento e inalterabilidade de reações devido ao fato das circunstâncias exteriores. É. Blazer é o quê? Que não dá importância. Tem distância. Então, assim... Então, você pode dizer, olha só, as civilizações das tribos indígenas da América Latina ou do Brasil, que estavam no Brasil, estão no equivalente da idade da pedra. O que você está dizendo com isso? Está atrasado tecnologicamente. Claro, você já está colocando ele num tempo pelo qual nós já passamos. Você está estabelecendo entre eles e nós uma diferença no tempo, não apenas uma diferença. Aí, a parte importante disso seria que pode acontecer erros, assim, de interpretação, sei lá, de catalogação. Porque você pode construir um destino e ir para o progresso humano, tal, né? E ter um tal de coquetel de explicações sobre a mentalidade primitiva. Ou seja, colocar, sabe, assim, é tudo enquadrado num mesmo termo primitivo, e nisso, assim, é tudo que for diferente de você, né? Então, é um instanciamento, assim, meio também problemático, né? No sentido de ligamento. É. Vamos ler o próximo parágrafo, por favor, Caio, continua pra gente. Só uma coisa, professor, porque, assim, o que é uma periodização de longa escala, mas não é de milênio idade do ouro, por exemplo, idade das trevas, assim. Porque quando você fala idade de ouro, você está estabelecendo já um valor implícito no tempo. Então, é uma categorização que vai junto com o tempo físico, então. É. Ela pretende ser semelhante ao... Ela não é o tempo físico, mas ela pretende se sobrepor a ele de alguma maneira, ou leva em consideração, pelo menos como eu entendo. Tá. É. Eu entendo por aí também. De uma forma mais substancial, essa postura se manifesta como tempo tipológico. Ele sinaliza o uso do tempo que é medido não como um tempo decorrido, nem pela referência aos pontos de uma escala linear, mas em termos de evento significativo sob o ponto de vista sociocultural, ou, mais precisamente, de intervalos entre tais eventos. Ok, vamos lá, dar exemplo. Isso é as grandes guerras? Não. Só você continuar lendo. Ah, tá. O tempo tipológico fundamenta qualificações tais como anterior à escrita verso letrado, tradicional verso moderno, contemporâneo verso industrial, e uma série de permutações que incluem pares como tribal verso feudal, rural verso urbano. Nesse início, tem ponto de vista. Viu? É isso, basicamente. Ou seja, ao invés de você ter um tempo, um período de grande escala, o que você tem? Você tem um evento significativo. Ah, eles são, elas são sociedades anteriores ao Estado, por exemplo. Ou, sociedades que não têm escrita ou eu só não consigo entender. Assim, eu tô entendendo tudo agora, assim, melhor, mas eu ainda não consigo entender por que que ele cria outras categorias de tempo pra falar disso ao invés de correlacionar tudo com o tempo físico, porque tá tudo dentro do tempo físico. O que ele tá dizendo é que o, 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 dois tipos de tempo mundano, ele tá usando de tipo de tipificação e mundano, qual é o problema deles? É que eles estabelecem, eles colocam o outro, eles comparam, nos comparam aos outros a partir de uma escala temporal. Mas a escala temporal não é dedicada pelo tempo físico? Não, essa aqui é o, pois é, essa é, não, não, não porque eles são contemporâneos a nós. Mas eles não são contemporâneos a nós exatamente porque a gente considera o tempo físico? Não, tudo bem, mas o que tá em jogo aí não é a a a a a a existe o tempo objetivo, o tempo físico, no sentido de que todos nós estamos submetidos ao tempo, ok? Aí, aí, posso, posso fazer a intervenção? Tipo assim, se Darwin, né, claro, tô aqui fazendo uma brincadeira porque ele disse que não é nem isso que Darwin quisemos, mas se Darwin deu o mesmo tempo pra duas sociedades se desenvolverem, por que que uma se desenvolveu e outra não? Significa que a outra tá atrasada. E não é esse o caso, entendeu? Não é um caso assim de desenvolvimento, físico. Teria que analisar, realmente, entendeu? Em vez de você colocar um ponto final nisso, você pesquisar a partir daí, né? De por que somos diferentes e tal, e tal, entendeu? As condições. Esse exemplo da Dani é ótimo, e tem uma tem uma outra coisa que a gente pode falar de sociedades desenvolvidas e não desenvolvidas ou em desenvolvimento. Babi? Acho que por isso que ele usa a palavra coetaneidade, não contemporaneidade, porque são coisas diferentes. Tipo assim, uma coisa, e isso, eu acho que ele também dividiu os tempos, é porque realmente acho que isso já tá no nosso senso comum um pouco, mas foi muito importante ele ter dividido os tempos aí, eu acho, pra poder dissecar a estrutura do que tá por trás, né? Dessa diferença entre coetaneidade e contemporaneidade, porque estar presente no mesmo tempo no sentido de você ver a outra pessoa aqui, né? Vamos supor, na minha frente, aqui no presente, não implica que eu vou considerar que ela tem o mesmo grau de agência que eu, que ela tem o mesmo capacidade cognitiva, ou enfim, não implica isso, eu posso estar aqui olhando de frente pra alguém e mesmo assim acreditar, né? Que essa pessoa é primitiva e que ela não é, que eu tô numa posição de tutoração, por exemplo, dela, né? De orientação dela e que ela não tem um universo em sua própria mente ali acontecendo de construções próprias, né? De tempo, de eventos importantes, enfim, como se ela não tivesse isso. Então, eu acho que, não sei, foi meio confuso o que eu falei, mas enfim. No fundo, é uma forma de você espelhar a dominação e a diferença assimétrica, né? e a dominação que tem por trás em categorias aparentemente neutras. É num tempo evolutivo, cientificamente neutro, mas pra fins de colonialização serviu muito bem, né? Pensa só o seguinte, Caio, eu tô achando ótimas suas dúvidas, viu? Porque ela tá levando pra gente discutir coisas, mas imagina o seguinte, pega o tempo de uma sociedade diferente da nossa. Cujo tempo tem a ver com o que nós chamamos de tempo mitológico, que imagina que a relação, que ele tem uma relação direta com heróis fundadores ou com deuses ou seios sobrenaturais, que imagina que ele tem uma relação com... Imagina, às vezes, que o tempo é um tempo circular, talvez, ou uma outra concepção de tempo diferente da nossa. Então, você tem razão no sentido de dizer que tudo isso tá dentro do tempo físico. Mas mesmo o tempo... O que que é o tempo físico? Então, uma coisa assim, medida em padrões iguais, né? Sequencial. Pois é, a gente não sabe o que que é o tempo físico. A gente... O que a gente tem, a gente cria instrumentos pra, talvez, medí-lo, ok? Que se repartem em períodos que a gente diz que são iguais. Mas isso é uma maneira de lidar com o tempo que a gente chama de físico, que é mediado pela tecnologia. E não só pela tecnologia, como certos pressupostos que são, que têm a ver com... talvez não tenham a ver, mas estão absolutamente ligados à questão da produção, né? Do trabalho. Sim, aí, por exemplo, assim, tem umas confusões, né? Claro que isso daqui, essas categorizações, eu acho que ele até fala que não são exatamente puras, tal. Por exemplo, na geologia, tem sim, quantos dias demorou pra se formar essa sedimentação naquelas rochas, né? sedimentares, tal, pra depois vir outra. Mas, assim, você pode supor aquilo, você pode tentar preencher lacunas no seu conhecimento, mas você não sabe se aquilo foi dois ou cinco anos, você não sabe o volume da chuva, você não sabe a quantidade de vento. Então, na verdade, assim, entre uma e outra coisa, né? Quando você tentar... É tudo muito confuso, mas ele tá querendo classificar quais são os usos dessas das formulações pra antropologia, porque todas elas estão erradas, né? Fez sentido, Caio? Fez, fez. Fez. E, assim, eu entendo também a problemática da gente trabalhar com o tempo físico estrito, assim, né? Porque a gente acaba colocando outras sociedades atrasadas no tempo, né? Que é o que fazem com... Pois é, mas são duas coisas que uma coisa, olha só, uma coisa é dizer que a gente pertence ao tempo. No sentido de que nós estamos... Fazemos parte de uma história, que nós estamos contidos numa história. Nem todo mundo vê dessa maneira, mas nós podemos ver. Outra coisa é a gente dizer o que é o tempo. Lembra o texto do Wittgenstein? Lembra que ele fala que a linguagem é uma chave, né? É como se fosse uma xícara de chá? E que algumas coisas estão para além da linguagem, que a linguagem não consegue... O tempo é uma delas. Por quê? Porque... Lembra que eu dei o exemplo para vocês na aula passada, na nossa conversa da última quarta-feira da impossibilidade de provar para o outro a sua própria existência? Como você não consegue provar a existência do mundo por argumentos razoáveis? Então, por quê? Porque algumas coisas estão para além da nossa capacidade de... No caso, como é que eu provo a existência do mundo? Para eu provar a existência do mundo, eu tenho que usar o próprio mundo, ou coisas que estão no próprio mundo. Então, portanto, qualquer tentativa de prova pressupõe o mundo. Então, eu não consigo escapar disso. Fica, Bárbara. Eu acho que também não é só porque a gente não consegue com a linguagem separar as coisas, eu acho que é ou com a linguagem ou com a nossa racionalidade. Agora, parando para pensar com essa metáfora que ele usou da esquizofrenia, eu acho que é porque se a gente faz isso, a gente perde o contato com a realidade, um pouco, que é exatamente o que acontece na esquizofrenia. E isso desestrutura e muda o nosso comportamento, tudo. Enfim. Ou seja, a gente não pode falar de certas coisas, porque senão a gente entra no delírio. É uma bela fórmula. Olha só, vamos ver só o tempo intersubjetivo e aí a gente já acaba. Espera aí, vamos ver aqui. Aqui, olha. Vamos lá. Lê para a gente, por favor. Cai. O termo remete a uma de suas fontes filosóficas no pensamento fenomenológico, conforme exemplificado nas análises de Alfred Schultz sobre o tempo intersubjetivo em algumas aplicações para a antropologia, como em Persson, Simon Cohn, de Bale, de Gerdes. Olha aqui, só, espera um instantinho. Mas quando ele fala de intersubjetivo e a gente está estudando isso, ele já está pressupondo o indivíduo. Repara como ele não escapa como assim? Ah, não, sim, sim, sim. Tem aí, essa própria concepção de tempo, ela está pressupondo a nossa própria cultura. Ela parte já de uma determinada civilização. Bárbara? Agora, sim, se ele não fizesse isso, que é por isso, partir das categorias da civilização da qual ele faz parte, da tradição que ele faz parte, ele seria considerado louco. Ele estaria como esquizofrênico fora da realidade. Ok. E a gente já leu o Gadamer. É impossível a gente escapar dos nossos próprios pré-conceitos. O que ele está fazendo aqui? Ele está examinando quais são os pré-conceitos. e está criticando alguns. Entendendo? Esses pré-conceitos aqui, eles não servem para a tarefa da compreensão. Claro que ele vai além, porque introduz a questão do poder, que não estava no... ou a quem. Aí depende de quem você perguntar, para quem você pensasse. Então, vai lá. Continua para a gente, por favor. De modo mais importante, o atributo intersubjetivo sinaliza uma ênfase corrente sobre a natureza comunicativa da ação e interação humana. Assim, como a cultura já não é essencialmente concebida como um conjunto de regras a ser promulgadas por membros individuais de grupos distintos, mas como a forma específica em que os atores criam e produzem crenças, valores e outros meios de vida social, há que se reconhecer que o tempo é uma dimensão constitutiva da realidade social. Pode continuar? Pode continuar. Não importa se alguém escolhe enfatizar abordagens diacrônicas ou sincrônicas, históricas ou sistêmicas, todas elas são crônicas, indispensáveis sem uma referência no tempo. Por quê? Porque é um conjunto de pessoas que está fazendo assim, que pensa assim. O estruturalismo não pode... É interessante porque tem uma crítica ao estruturalismo que é um método que serve para examinar línguas mortas, mas mais dificilmente línguas mortas. Mas tudo bem. Fez sentido, então? Termina de ler aí? É, termina, por favor. Uma vez que o tempo é reconhecido como uma dimensão e não apenas uma medida da atividade humana, qualquer tentativa de eliminá-lo do discurso interpretativo só pode resultar em representações distorcidas e, em grande parte, sem sentido. A eronia é que modelos formais que muitas vezes são representados com a mais científica forma do discurso antropológico tentam, na verdade, ignorar o mesmo problema, o tempo, que foi reconhecido como o maior desafio da ciência natural-moderna. Ok? Fez sentido para vocês? Tá bom. Última rodada. Vamos lá, Dani. Espera, dois segundinhos aqui. Estou recapitulando umas coisas. Tá bom, então. Fabi. Fabi. Não tenho nada a dizer. Fabi, você está parecendo política acusada de malfeitos. Não tenho nada a declarar. E você, Thaís? Sem comentários também. Poxa, francamente. Não. Eu estou falando que a Bárbara estava falando sobre isso. Então, tá bom. Eu estava numa reflexão, assim, quando a gente estava falando sobre o tempo físico, que até essa medição do tempo físico é bastante subjetiva, né? A gente tem como uma coisa super certa, mas que diferentes sociedades têm diferentes critérios. A gente pensar definição do ano, dos meses, de acordo com o sistema astrológico, né? Da rotação da Terra e tudo mais. É um critério utilizado. Se a gente pensar em outras sociedades, pensar na medição do tempo pelas estações do ano. Enfim. Até coisas que são dadas como certas ou que não dependem de um social, são também sociais, assim. Não sei se isso faz sentido, mas era uma reflexão que eu estava falando aqui. Agora, eu só diria, eu só diria o subjetivo da... Porque o subjetivo está ligado ao indivíduo. E o que você está dizendo aí é que a maneira de ver o tempo depende da sociedade. Cada civilização tem sua maneira de ver o tempo diferente. Ou pode ter sua maneira de ver o tempo diferente. Comentários, Bárbara. Do subjetivo, poderia ser, por exemplo, assim, todo mundo conta seu aniversário como um dia... Ou muita gente conta seu aniversário como um dia importante. E, às vezes, da nossa família mesmo, a gente vai lembrar quando tem o aniversário de cada um tal. O aniversário é uma forma coletiva de pensar o tempo. Mas o seu aniversário é seu, né? Tipo, é particular. Ok. É, pode ser. Estou falando que a comparação é que o meu aniversário seria culturas diferentes. é esse aniversário de todos. Não, estou falando assim, por exemplo, contar cada ano, contar a partir do dia do nascimento todos os anos é uma forma de contar o tempo cultural, né? É compartilhada, é coletiva. Mas aí, na instância particular, é você comemorando o seu próprio aniversário ou a sua família. Enfim. Entendi. É, porque, no caso, toda maneira de pensar o tempo tem que ser necessariamente objetiva. Por quê? Porque ela é compartilhada. Então, a parte da fenomenologia você diria intersubjetiva. Não, subjetiva. Tudo bem. Caio, você, Caio. Ah, eu não sei. Acho que a parte da fala da Thais aí o problema sou eu, na real, porque eu sou apegado à nossa forma de contar o tempo. Eu acho que ela devia ser transposta, sim, para todo mundo e a gente devia usá-la como base para pensar as coisas, no final das contas. Ok, mas foi muito bom que você acredita isso. Você surge com nada. Agora que você já expressou isso, talvez você consiga se livrar dessa ideia atrasada e primitiva. Porque, assim, não, tipo, e é isso a grande questão, porque eu reconheço toda a problemática que ela traz. Eu reconheço todo o ponto que foi, tipo, para ele chegar nisso aí da coitanidade também. Acho que isso é muito importante, só que eu acho que mais dificulta a compreensão do mundo você trabalhar com tantas categorias de tempo do que facilita qualquer compreensão. Sagittário. Ok, tudo bem. Mas isso você está se colocando... Você está se colocando frente a isso. Na verdade, o Caio já vive nesse mundo, né? De viajar e perceber as coisas como autênticas e vivas, né? Mas o problema é esse, Caio, é do discurso da antropologia que limita, né? Assim, o outro a uma situação de rebaixamento. Principalmente porque é uma civilização grande indo pesquisar as pequenas, né? Uma civilização avançada indo visitar as tal. E aí, qual que é o problema? É que assim, não é fácil de perceber as falácias científicas, entendeu? Dentro de discursos científicos. Aí no evolucionismo, né? Tipo, tá lá, Hatzel. Hatzel, ele é um geógrafo, mas uma das coisas que ele fala assim, é tipo, aos mongóis eles têm os olhos fechados porque onde eles vivem tem muita areia. Aí venta, eles têm que ficar com o olho fechado. Enfim, é que a coisa da girafa, sabe? Fica no pescoço. Aí em cada ciência você tem que destruir explicações falsas, entendeu? E aí, no evolucionismo não foi fácil dizer que tipo, tá, só porque eles usam machados e a gente usa armas de fogo, nós somos mais avançados. Não é simples. Nós não somos mais avançados, Nós não podemos dizer que nós somos melhores. O que a gente diz, a gente pega um critério que a arma de fogo e a produção de... Enfim, são coisas que têm a ver com o delírio da nossa sociedade e transformamos esse delírio numa regra pra submeter. Incrivelmente, não impressiona assim um indígena matar o outro com um pedaço de pau, entendeu? Tipo assim, pra gente, tá, isso daí é meio ah, e daí? Quer dizer, eles são menos inteligentes, mais atrasados, sabe? As coisas são menos eficientes, eficazes, né? O que impressiona a gente é bombatômica, mas é um outro sentido de tempo, de conceitualização conceitualização do que é importante, porque, por exemplo, os indígenas, eles se impressionam que a gente não ajuda os outros no meio da rua, dando dinheiro, comida, alimento, abrigo, sabe? Então, assim, qual que é a noção de progresso, né? E aí, antropologia, ela surge e questiona mesmo essas coisas, quer dizer, progresso é uma noção pra todo mundo temporal, existe realmente um sentido de chegada, esse sentido de chegada é ter mais mercadoria, é ter mais domínio e controle do tempo, é ter escravização, sabe? E salário, é esse tipo de coisa, né? E, tá, assim, né? Quanto ao tempo tipológico, que é mais ou menos assim o que Weber usa, né? O Weber, ele é um pouco avançado, mas vamos compreender que ele é um cara de outro século, né? Aí, ele usa, assim, tipo, categorizações que são até hoje utilizáveis na sociologia. E na sociologia, o interesse sociológico seria exatamente aquele, né? O cara vai pro Egito, ele vê uma civilização fantástica do passado destruída, e hoje ninguém é inteligente lá, ninguém é assim que você possa conversar, reconversar sobre o turismo, a não ser uma representante do exterior que se coloca lá trabalhando pra agência de turismo, que também é do exterior, ou seja, aquela população no local tá completamente degradada. Pensar, quais foram os fatores sociológicos que se levaram essa degradação a acontecer? Isso é um tema da sociologia. Pra antropologia, vira assim um grande questionamento, por que que o cara pensou isso? Por que que o cara realmente acha que aquelas pessoas estão degradadas, entendeu? Por que que o cara não quis escutar? Por que que o cara só quis saber do passado? Por que que o cara não deu ouvidos àquela população? Por que que ele não se entregou de fato à viagem? Ok. Terminou, Dani? Aí, terminei. Eu só queria saber se essa coisa do intersubjetivo é o que ele tá querendo dizer sobre a coetanidade mesmo. São sinônimos? Não. O intersubjetivo vem da fenomenologia, né, que vai pensar a sociedade a partir do indivíduo e, portanto, da questão da subjetividade. a coetanidade, ele tá baseando, expressando, mas não necessariamente você precisa de utilizar a ideia de intersubjetividade pra pensar isso. Basta você dizer o seguinte, olha, pra você conversar com uma outra pessoa, essa outra pessoa tem que estar na sua... Bom, hoje tem internet, né, mas tem que estar na sua frente. Nossa, aqui, eu tô vendo você. Bom, você eu não tô vendo, mas eu tô vendo aqui a Bárbara, eu tô vendo o Caio. Isso não foi o que aconteceu ontem, anteontem, dez, é uma coisa que aconteceu agora, no mesmo momento, contemporâneo, nós estamos divididos ao mesmo tempo. Então, é o que ele chama de coetaneidade. em inglês é... Eu não sei falar se eu precisava assim, mas é coeval. Digam. Não só ele tem que estar na sua frente, mas aí com aquele esforço de perceber os seus preconceitos, né? Os pressupostos que realmente vai estar na sua frente, senão ele vai estar na sua frente contemporaneamente, mas não vai estar coetaneamente. É isso. E como a... Então, essa é toda a crítica, que a prática da antropologia vai contra a literatura antropológica. Porque a literatura antropológica utiliza o tempo mundano. Uma das suas duas... Até tem uma frase que ele coloca assim, a antropologia é a última... se considera como a última bolacha do pacote, porque ela é uma ciência que tende a revisar as demais. E por que ela tende a revisar as demais? Porque ela acha que a moralidade dela da pesquisa de campo é o alcumor, né? É tipo, nossa, o ponto alto da ciência é você olhar as coisas e não catalogá-las de princípio, entendeu? Mas assim, deixar a multivariedade das existências existirem, Coexistirem. É, tem um... tem um... trabalhos interessantíssimos do... sobre... Deixa eu pegar aqui o nome dele. Gente, o Lérgio não funciona com o CRE. Quer ver, ó? Ah, não. Siga. Não, pode falar. Eu não sei, mas finalmente eu estou começando a entender realmente o que a antropologia antropologia no curso. Eu passei o curso inteiro, assim, meu Deus. Às vezes eu acho que ah, não, agora eu sei o que que é. Daqui a pouco eu não, não é. Meu Deus. Mais uma desconstrução, mais uma coisa. Agora finalmente está fazendo um sentido realmente, caraca. Obrigado. Eu agradeço. O elogio imerecido. O... faça um santinho, gente. É... Uf, vamos lá. Eu estava onde, exatamente? Aqui, contemporaneamente a vocês. Somos coetâneos. não, mas eu estava dizendo alguma coisa que eu perdi já. A Bárbara... tá bom. Então, o que que a gente estava falando mesmo? Bom, não sei se era importante também, mas se for a gente, na próxima aula, a gente continua discutindo. Pode ser? Tá. Para a próxima aula, bom, vamos primeiro terminar a coisa de hoje. então, é... Estou desligando a gravação.